Olá saxofonistas! Hoje nós vamos dar uma dica, vai ser rápida essa dica, como você pode deixar o seu saxofone com um som melhor, com um som mais encorpado. Notas graves e longas. Com esse trabalho de notas graves e longas, você ganha força muscular na embocadura. Então é bem interessante que você trabalhe com notas longas. Eu vou dar uma dica aqui, por exemplo, no sax alto mesmo, que é um instrumento que para dar notas graves, o saxofone alto não é um instrumento para ser tocado no grave, ele é um instrumento para ser tocado mais nos agudos. Então quando você começa a trabalhar essa região grave e dar notas longas, notas de 4 tempos, 8 tempos, a depender do seu fôlego, da sua resistência, Isso aqui vai te ajudar para quando você também for dar as notas agudas e também as médias, então você vai ter um equilíbrio. Então as notas graves e longas, elas te ajudam a ganhar força muscular e a tirar um som mais bonito no saxofone, a fazer um som mais bonito no saxofone. Eu vou dar um exemplo aqui, seja ele alto, tenor, soprano, qualquer saxofone. Um estudo sempre de notas graves, que são aquelas notas mais cheias, as mais embaixo e longas. Vamos lá, um exemplo aqui através do dó. O dó todos sabem que é as 3 chaves de cima, mais as 4 de baixo, que é as 3 bolinhas, mais esse aqui, esse último aqui, o dó. Sempre o dó, a saída do dó, ela não é tão confortável de se fazer assim no sax. Então você vai vir aqui, ó, aí você vai dar um sopro, como quem está expelindo a espinha da boca, tipo... Então vamos fazer aqui o som. Você vai ali. Então você vai começar trabalhando essas notas graves. Observe que eu não passei do Fá. Eu saio do Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. E fico tentando dar o máximo de notas longas. Demorar o máximo possível de tempo no Dó. Claro que eu não demorei muito para o vídeo não ficar longo. A gente com paciência e calma sentadinho ali a gente consegue fazer um tempo maior. Mas é só para dar essa dica para você. Você tentar no Dó fazer o máximo de tempo possível. 4, 5 tempos. Como é que você conta esse tempo? Você conta na mente. Você bate no pé. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sempre você vai contando na sua mente. Para fazer com que essas notas fiquem cada vez mais cheias e bonitas. E aí com o passar do tempo você fazendo esse exercício. Você vai ganhar força na labiação. E além de força na labiação. Você vai conseguir dar as notas agudas e médias também. De uma forma mais limpa, mais concisa. Essa é uma dica rápida para você que está estudando saxofone e está sentindo que o seu som não está tão bonito. Comece a trabalhar dessa forma. Não queira já fazer, já tocar uma música. Não queira já fazer isso. Exercite. Esse exercício ele é independente de grau. Iniciante, mediano ou avançado. É um estudo que todos nós saxofonistas precisamos fazer. O estudo de notas longas. Qualquer instrumentista de sopro. Saxofonista também. Vai aí a dica para você. Você querendo um curso de saxofone para iniciantes. E também um curso de partitura. Logo abaixo na descrição nós temos um link para você entrar e conhecer. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixar um like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a sua vida. Não se esquece de se inscrever no canal.